Eu já assisti Super Mario Bros, o filme, nesse vídeo eu vou te contar sem enrolação a verdade o que eu achei desse filme, se vale ou se não vale a pena você aí no cinema assistir e também se tem cena pós-créditos, se não tem, como é que funciona esse filme, é bom, a história é boa tudo isso você vai saber nesse vídeo, a primeira parte é sem spoiler e quando eu falar com spoilers eu vou deixar um aviso aqui embaixo pra você que não quer ouvir, ficar atento e aí ir pra um outro vídeo aqui do canal, beleza? Mas eu aviso, essa primeira parte é sem spoiler, já deixa aquele like da hora se você vai assistir Super Mario Bros, o filme nos cinemas e vamos pro vídeo Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes Bom gente, sem enrolação, eu vou começar aqui a falar pra você o que aconteceu com esse filme Uma coisa que eu resumo ele, maravilhoso É tudo aquilo que ele mostra pra você, aquela expectativa que ele tá te trazendo Ele entrega isso quando você vai assistir Os gráficos estão daquele jeito que a gente viu nos trailers Que a gente já se apaixonou logo quando lançou o primeiro teaser, o primeiro trailer Tá daquele jeito, tá muito, muito bem feito Deu pra perceber que a Illumination e a Nintendo, a Universal, eles fizeram É prepararam esse filme, produziram ele com muito carinho e dá pra perceber isso Falando nisso, quero agradecer aqui pelo convite, muito obrigado Universal, obrigado Illumination, obrigado CDN Comunicação E muito obrigado Nintendo pelo convite, por terem me chamado pra assistir o filme na pré-estreia Antes dele estrear no cinema, então muito obrigado aqui, o filme tá muito top Do começo ao fim do filme, a história te envolve Não tem cenas vazias ou cenas pra preencher um espaço que não tem nenhuma necessidade, nada disso Todas as cenas deste filme são importantes e fazem sentido para o decorrer da história Por isso que é muito importante prestar bem atenção, porque cada detalhe de cada cena é super importante E não fará sentido nenhum ser um filme do Super Mario Bros sem referências e easter eggs do universo dos jogos do Mario Bros E é isso que a gente mais vê no filme Tem muitos, muitos detalhes, muitas referências easter eggs que dá pra perceber Se você não é tão fã assim dos games, raízes lá do Mario Bros, dos primeiros Não tem problema, você mesmo assim vai pegar várias referências Tem referência na cara dura, que eles estampam assim na nossa cara E isso é muito bacana, porque todo mundo consegue identificar, todo mundo Se você nunca jogou um jogo do Mario Bros na vida, você mesmo assim vai pegar algumas referências Ah, e eu postei um vídeo ontem aqui no canal sobre como foi o evento dessa pré-estreia do Mario Bros Estava muito legal O kart do Mario Bros estava lá, eu tirei foto com ele, foi uma coisa linda demais E aqui depois clique nesse card e assista o vídeo, porque tá completinho É um shorts e tá bem detalhado com tudo o que rolou no evento Aproveitando e falando do trailer, ele deu muito spoiler Isso aqui é uma coisa que eu não gostei, tá? Tem que ser sincero aqui, eu sou sincero com você Aqui é um papo que a gente fala mesmo a verdade, tá? Eu tô sendo sincero, quando eu falo que eu gosto, eu gosto Quando eu falo que eu não gosto, eu não gosto E tipo, é real, tem que ser assim, né? E aqui, apesar de todos esses detalhes incríveis do filme Tem uma coisa que não foi legal, que foi os trailers Os próprios trailers do filme deram um spoiler Eles mostraram praticamente tudo o que a gente vê no filme As coisas mais legais que a gente vê no filme O trailer mostra E aí você fica pensando, eu queria assistir isso pela primeira vez no filme Porque muitas coisas importantes pra história aparecem no trailer Que se não aparecessem, e a gente só visse no filme Ia ser uma experiência muito melhor A gente ia falar, nossa, caramba, isso aqui apareceu no filme, que da hora E a gente meio que já sabe o que vai acontecer nas fases importantes do filme Porque os trailers dão um spoiler tremendo Mas mesmo assim, não estraga a experiência de ir no cinema assistir o filme Porque tem coisas também que não mostram nos trailers e tá só no filme Trilha sonora Teve trilha sonora de Mario Bros. em diferentes instrumentos Várias vezes toca aquela clássica música do Mario E ela tá de diferentes jeitos em cada vez que ela aparece Isso foi sensacional Nossa, de verdade É referência atrás de referência Antes de eu falar se tem ou se não tem cena pós-creditos Deixa o seu like, beleza? Isso é muito importante pro canal e eu conto com o seu apoio Bom, cena pós-creditos Tem, tem sim Pode ficar tranquilo E tem duas cenas pós-creditos E uma coisa muito importante Fique até o final Eu vi muita gente no cinema Indo embora depois da primeira cena pós-creditos Gente, vamos aí Hoje em dia, quase todos os filmes têm cenas pós-creditos E a maioria tem duas Não são todos, mas a maioria tem duas Lightyear, por exemplo, tinha três Então fique até o final É importante Na parte com o spoiler do vídeo Eu vou contar que cenas foram essas, hein? A Illumination e a Nintendo estão de parabéns Porque eles conseguiram trazer um personagem Que é o Mario, né? O universo todo do Mario Que foi criado há mais de 40 anos atrás E colocaram nos dias de hoje Ou seja, dá pra todas as gerações Assistirem esse filme E mesmo depois de 40 anos Ele continua sendo atual E muito bom E todas as idades conseguem assistir E entender perfeitamente esse filme Aproveitando, comente aqui nos comentários Se você vai assistir Super Mario Bros. no cinema E o tamanho do seu hype pra assistir esse filme Deixa aqui embaixo Agora tem spoilers aqui neste vídeo Se você não quer ouvir os meus spoilers Tudo bem Assista esse vídeo aqui, ó Nesse card aqui Tá tudo certo, tá? Assista lá Depois que você viu o Super Mario Bros. Você volta e assiste essa parte Mas se você quer ouvir spoilers Então fique comigo até o final desse vídeo E deixa o seu like se você ainda não deixou, hein? Bom, vamos começar pela cena pós-créditos Como eu disse, tem duas A primeira delas é uma cena mais engraçada Com o Bowser tocando piano E ele tá de um tamanho bem pichuchuca Assim, bem pequenininho Porque acaba o filme Derrotam ele, tá? E aí ele fica de um tamanho bem pequenininho Porque ele comeu o cogumelo azul Que diminui de tamanho E aí prenderam ele E ele começa a tocar piano Ele toca piano também Em várias partes do filme É muito bacana essas partes Que ele toca o piano Ele canta Tudo porque ele tá apaixonado Pela princesa Peach E o objetivo do Bowser Nesse filme É conquistar a princesa Peach Na verdade sequestrar a princesa Peach Porque ele quer casar com ela à força E quer dominar o mundo junto com ela E ela não quer saber de nada disso E muito menos desse cara Então ele começa a tocar piano E a cantar pra tentar Conquistar ela de algum jeito E aí nessa cena pós-créditos Ele tá cantando e tocando piano também Só que em miniatura Mas aí Mas aí tem os créditos E aí no final No final de tudo Aparece uma outra cena muito importante Que dá um gancho Pra uma sequência O que acontece? O que acontece, João? Eu vou contar É o seguinte O Yoshi Sabe o Yoshi, né? Infelizmente ele não aparece Durante o filme Aparece vários Yoshis No mundo do Yoshi Só que não aparece O Yoshi clássico Que a gente conhece Que é esse carinha aqui Não aparece ele Só que na última cena pós-créditos A câmera tá vindo aqui assim E aí aparece O ovo Do Yoshi O Yoshi ainda está dentro do ovo Dá pra perceber Que é o ovo do Yoshi E aí a câmera se aproxima A gente escuta um barulho Da casca do ovo Quebrando E quando ele vai abrir Dá uma tela preta Aqui no cinema E aí Você não vê mais nada E aí você só escuta Yoshi Yoshi O Yoshi Falando a clássica frase dele Que é o próprio nome E o filme Acaba O que que isso significa? Significa Que teremos Provavelmente Uma sequência Porque já deu um gancho Tendo um segundo filme O Yoshi vai aparecer nele Eu pirei com essa cena E muita gente no cinema também Gritou Aí ele ficou muito animado Muito animada Pessoal foi a loucura Outra coisa Personagens que não apareceram Neste filme Sem ser o Yoshi O Yoshi como eu disse Não aparece Só nessa cena pós-créditos Ele ainda também não aparece Porque é só a voz E o ovo O Wario O Aluide E a Daisy Não aparecem Esses três personagens E o Yoshi Esses quatro personagens Não aparecem No filme Eu gostaria muito Que a cena pós-créditos Fosse Com o Wario Ou o Aluide Aparecendo Como se fosse O vilão Do segundo filme O vilão da sequência Ia ser sensacional Na minha opinião Ficaria muito bom Terminar com um dos dois O Aluide Ou o Wario Aparecendo assim De forma sinistra Misteriosa Que daí com certeza Seria um gancho Maior ainda E todo mundo Ia ter uma expectativa Ainda maior Tem uma cena Que isso até mostra No trailer Que o Bowser Prende o Luigi E vários pinguins E vários outros personagens Numas gaiolas E fica lá No cativeiro dele Só que daí No final do filme Uma coisa acontece Outro spoiler Se você está chegando agora Nessa parte Tem spoilers Nesse pedaço do vídeo O que acontece O Bowser Ele consegue forçar A Peach A se casar com ele Só que ela é muito esperta E ela finge que aceita E vai lá Pro altar Rola a cerimônia De casamento E na hora dela aceitar Ela não aceita E ela vai Ataca o Bowser Começa uma guerra Lá no meio do casamento Ele solta A corrente Das gaiolas E uma delas É a do Luigi E embaixo Tem um mar de lavas E aí A gaiola do Luigi Estava derretendo Ele se pendurou Na parte de cima Da gaiola Tipo o Woody Naquela cena do Toy Story 1 Quando ele está na casa do Sid E vai salvar o Buzz e tal E aí você pensa Nossa o Luigi Vai acabar encostando Nessa lava aí E vai derreter ele todo Você fica preocupado Só que aí Tudo se resolve Mas tipo Dá uma agonia assim E você fica E agora? E uma coisa muito boa Desse filme É que ele tem As reviravoltas Tem muitas coisas Que você não espera E acontecem E também Ele traz aquela Nostalgia Dos games É muito bonito De se ver Essa junção Da nostalgia Do atual Das reviravoltas Das coisas Que você já sabe Daquele clichê Que você já sabe Que vai acontecer Mas essa mistura Tudo Deixou o filme Super Mario Bros Muito mais incrível E ó Vale a pena assistir Em Estreia no dia 5 de abril Nos cinemas Hoje tá Hoje que tá saindo esse vídeo 5 de abril Vai lá pro cinema Me conta aqui nos comentários O que você achou Sobre esse filme E muito obrigado Por ter assistido esse vídeo A gente se encontra Já já aqui na Rádio Filmes Valeu Tchau 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 Tchau